Quando esse homem te procurar, mulher, escuta. Você só vai poder falar uma dessas duas coisas para ele. Escuta, quando esse rapaz te procurar, ele vai querer falar com você. E olha o que o Senhor me revela. Você só vai poder falar uma dessas duas coisas que eu vou te mostrar, te revelar aqui. Agora eu vou te explicar o porquê disso agora. Hoje é um dia diferente, um dia especial, o dia que o Senhor vai falar com você. Tem um homem que vai te procurar agora nos próximos dias. Você só vai conseguir falar uma ou outra de 21, porque não é qualquer homem, é um rapaz que você conhece muito bem. E Deus trouxe o profeta aqui para falar contigo. Hoje Deus trouxe o profeta aqui para ser boca de Deus na tua vida. A palavra do Senhor diz creia nos meus profetas e prosperareis. Esse rapaz, ele já passou pela tua vida num passado não tão distante. Teve a oportunidade. Me revela a Deus de te amar, de te respeitar, de cuidar do teu coração. Mas não foi isso que aconteceu. E você sabe que é verdade. Só que o Senhor manda eu te dizer que muitas das coisas que aconteceu, que você não entende, busque em Deus ainda respostas. O Senhor manda eu te dizer, foi eu produzindo em você uma fé que não é fingida. Teve situações, palavras, ocasiões que marcaram o teu coração. E você disse, quer saber? Eu não nasci para ser feliz, eu não nasci para amar e ser amada. E ele marcou a tua vida, esse homem negativamente, quando passou por ela. Só que o Senhor manda eu te dizer que esse homem ele passou por um processo. Eu não vou falar que ele já está totalmente transformado, porque Deus me mostra ele numa jornada. Esse homem está sendo trabalhado, esse homem. Sério, ele está sendo lapidado por Deus. Só que ele vai querer muito falar com você. Ele vai querer muito conversar com você e eu via ele te procurando. Eu vi ele te procurando e falando de todo o coração o quanto ele estava arrependido. E sabe que o Senhor me mostra que é muito forte, você falando uma ou outra coisa, você dizendo, eu te perdoo, sabe? Por que aquele dúvida escuta isso, o perdão? Ele é libertador. O perdão ele é pessoal. Você perdoando ele. Você não está favorecendo esse homem, esse rapaz, mas você está se libertando de um sentimento que te machucou e pode ser difícil para você falar. Eu te perdoo, eu libero perdão. Pode ser difícil por tudo que tu passou, mas você vai poder falar uma dessas duas coisas. Mas, eu te perdoo, ou eu não te perdoo e continuar cultivando esse sentimento que tem te feito tão mal, sabe por quê? Olha o que Deus me mostra. Deus me mostra que esse homem foi usado de uma maneira indireta para sabe? Pelo inimigo, para tentar o teu coração, para te entristecer, para desanimar a tua fé. Mesmo assim o Senhor nesse momento, usou o que era de maldição para trabalhar o teu coração. É por isso que houve muita restrição para esse vídeo chegar na tua mão, sabe por quê? Porque Deus vai te abençoar muito. O inimigo não quer que você libere o perdão.